E aí, falando de Lifecycle Marketing, a gente está nesse projeto com a PMWeb desde o final de 2013, no começo de 2014. Eles apresentaram para a gente esse modelo de mapa de Lifecycle, de todos os pontos de interação que a gente consegue falar com o cliente. A gente levou isso lá para dentro na Azul e falou, é legal, atende a gente, mas a gente precisa de mais, porque a gente vê que tinha muitas coisas específicas do nosso negócio, tanto do aéreo quanto da fidelidade. E a partir daí, a gente criou o nosso próprio Lifecycle da Azul. Então, a gente tem aqui, se não me engano, são 60 pontos de interação com o cliente, que eu falo com ele. Então, se eu vou falar com a Grazi, a Grazi está em um momento do Lifecycle que eu não estou, que alguém aqui não está, que alguém dali não está. E o legal é que a Azul tem a preocupação de não falar com o cliente só como TudoAzul ou como Azul. Porque muitas vezes, quando eu trabalho com um programa de fidelidade que não é a companhia aérea, eu recebo duas comunicações da mesma coisa ao mesmo tempo. Uma é do programa de fidelidade e outra é da companhia aérea. E no caso da Azul, não. Como eles trabalham muito em conjunto, acaba que o cliente é visto como um só. Ele sendo prospect, um prospect é um cliente que ele voa e não pontua, no caso, porque ele não tem ainda o programa de fidelidade. Mas ele é um prospect pro TudoAzul para se tornar um cliente azul completo. A Grazi é expert em aviação já. E aí, como a gente trabalha? A gente sai da aquisição, então, antes de fazer o cara voar, eu faço ele se engajar na empresa. Eu passo da aquisição para o engajamento, com todos esses programas de invite e convidar o cliente a ser um parceiro da empresa, ser um amigo da Azul. E a partir daí, eu vou para as etapas de relacionamento, que eu posso falar desde ele completar o cadastro dele se está incompleto, falar com ele no aniversário, falar com ele no aniversário da cidade dele, ou convidar ele, falar para ele convidar amigos. Eu vou para a conversão, que eu posso incentivar ele a transferir os pontos do cartão. Eu posso oferecer cross-sell de produto, posso mandar tarifa, abandono de carrinho. Vou no informativo, que eu posso mandar uma newsletter, que é um e-mail, um e-mail informativo de serviço, uma alteração de senha, uma solicitação de pontos de um voo que esse cara fez e a gente viu que ele não pontuou. E conversando também com os inativos, fazendo eles sempre estarem perto dessa bolinha de engajamento. Falando com reativação, reengajamento, recuperação e sempre tudo fazendo ele voar e entrando naqueles itens de gold selling window para fazer esse cliente girar e movimentar nossa base. E o legal também é que isso tudo pode ser orquestrado. Não só e-mail, muitas vezes, aqui estão vários pontos de comunicação, mas às vezes não é só e-mail. É por SMS, é por push, é a mídia, é o meio que o cliente prefere ser impactado ou o meio que eu vou conseguir alcançar a conversão naquele momento do life cycle dele. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail para um cliente, porque o e-mail tem um custo mais acessível, mas se ele é um cliente valioso e ele não abriu o meu e-mail, por que não mandar um SMS e fazer com que ele venha naquele momento do ciclo de vida dele? Ou se não, por que oferecer um serviço de último minuto, de last minute, sendo que ele já está no aeroporto e ele não vai abrir e-mail. Então, eu mando um push, eu mando um SMS, oferecendo, por exemplo, um upgrade de cabine ou um espaço de conforto dentro do avião. A gente fala de clusters, né? Azul, a gente tem os nossos clusters que a gente trata por categoria, por tier, desde o TudoAzul, que é a pessoa mais básica que acabou de entrar no programa, que vai para o Topaz, que é o cliente que está começando a se engajar, indo para o Safira e para o Diamante, que são os nossos clientes mais tops, mas, claro, não adianta nada eu falar com esse cliente se baseando somente nisso, sendo que, quando eu volto aqui, eu posso ver que ele está em um outro momento totalmente diferente da vida dele. Então, a gente sempre trabalha por perfil, por life cycle e por experiência de cada um desses clientes. Aqui, a gente trouxe um exemplo do Ricardo, por exemplo. Ele tem 25 anos, é solteiro, mora em Recife e gosta de aventura. São dados que a gente tem dele a partir de conta de preferências cadastrais. Qual é o estágio dele dentro da Azul hoje? Ele é cadastrado no TudoAzul há nove meses, mas viajou apenas uma vez pela Azul, foi para Mato Grosso há três meses atrás. A gente recebeu um feedback dele falando que ele tem interesse em viajar mais e ainda não sabe o destino. A gente, como é uma empresa amiga, a gente trabalha muito com o tom de voz e como comunicar com esse cliente. Então, a gente sabe o que a gente tem dele. A gente sabe que tem 25 anos, é solteiro, mora em Recife e gosta de aventura. Então, a gente segmenta a mensagem falando Olá, Ricardo, sabemos que você adora uma aventura. Por isso, separamos essa oferta especial para você saindo de Recife. No caso da Grazi, que é de Porto Alegre, a gente trouxe exemplos dela aqui. A gente via que ela não transferia ponto do cartão de crédito dela há um tempo. A gente fez uma promoção para ela oferecendo 50% de bônus e já ofereceu destinos saindo de Porto Alegre ali, seus 18 destinos nacionais e também deu a opção dela ir para Montevidéu. Além disso, a gente também tem aqui, são alertas tarifários, de tarifas promocionais a partir de origem. Então, de Porto Alegre para a Goiânia, Florianópolis e outros destinos que ela tem promocional. Para a Grazi, a gente mandou também a newsletter mensal para ela. Então, ela tinha 35 mil pontos. Está boa de ponto. E já deu um resumo. Isso aqui é um e-mail de serviço. Acho que mais que vender, é ser um e-mail de ajuda para ela e falar em que status que ela está no programa e se ela tem pontos pirando para ela poder usar isso. E essa newsletter mensal, a gente vê assim, quando a gente analisa as métricas da Azul no decorrer do mês, a gente vê que a newsletter mensal é realmente um e-mail de serviço, que nem o Renan falou. O cliente espera receber aquilo. Muitas vezes ele não quer entrar no site, se logar, para ver quantos pontos ele tem, mas ele espera receber aquela newsletter e aquilo ali tem normalmente mais do que o dobro de aberturas do que os e-mails blasts. Então, é super relevante. O cliente vê como serviço e faz todo sentido para a marca e para o cliente. Isso. E aqui também mais um exemplo de... Ela ia fazer uma viagem para Congonhas. Para que mandar a Grazi para a fila, sendo que ela tem diversas opções para fazer o check-in dela? Então, a gente oferece o web check-in. A gente viu que ela não tinha o aplicativo instalado, ofereceu o aplicativo e ainda está dando ponto para ela, ponto lá na conta dela toda azul, tirando ela da fila. Então, a gente viu depois que a gente implementou isso, que a gente diminuiu a fila do aeroporto em quase 50%. Então, é tempo para a Grazi, que ela pode dormir mais ou tomar um café no aeroporto se ela quiser. É redução de custo para a empresa, porque eu não preciso de tantas posições mais ali atendendo o cliente. E no final, todo mundo sai ganhando. A partir de dados que a gente tem aqui, e a gente vai usando para acertar essas coisas. Hoje em dia, a gente tem uma limitação de clientes heavy users versus clientes fiel. Nem sempre o seu cliente fiel é o seu heavy user. E o contrário. E o contrário também. Nesse caso, por exemplo, o cliente fiel, ele é o cliente que menos voa. E o heavy user, ele voa mais. Então, é sempre o... O que eu ia falar é que, às vezes, o heavy user, ele voa, por exemplo, pela Azul, porque, que nem nesse caso, ele é de Campinas. Aí, de Campinas, é o hub da Azul, faz muito mais sentido ele voar mais de Azul. Mas aí, quando eu pergunto para ele qual é a nota que ele me dá, ele é um detrator, ele me dá uma nota baixa. Então, esse não é o cliente que eu quero mais. Talvez o cliente que eu queira mais aqui é aquele Safira, que ele tem uma perspectiva de voar tanto ou mais, talvez, do que o Diamante, mas ele, pelo menos, me dá uma nota melhor. Então, eu quero reconquistar ele, eu quero conquistar ele para fazer com que ele faça as outras 30 viagens que ele não faz comigo e que ele se torne, sim, um cliente advogado da marca. Assim como é o Topazio ali, o primeiro. Ah, que voa 1010 e é um super promotor. E como a gente olha um pouco disso, que aí a gente usa um pouco da promessa da tecnologia. A gente lá na Azul, acho que tem dados de 10 lugares diferentes, mais ou menos. Então, a gente tem umas 10 fontes de dados diferentes que a gente junta tudo num lugar e orquestra isso de uma maneira legal para ter tudo isso centralizado e conversar com os clientes. E a gente vê como promessa de tecnologia de ter esses dados fora da gente. Então, desde comportamento de cartão de crédito, pesquisa, redes sociais, cada vez mais a gente ter dado para poder falar com esse cliente de maneira mais assertiva ainda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.